Vou mostrar essa saída pra vocês porque realmente é lindo demais aqui, gente. A gente tá indo rumo a Ilhéus pela BA001. Pra colocar a calça de novo, já tem chuva. Mais uma paradinha aqui no posto pra dar uma abastecida. Na realidade o intuito não foi abastecer apenas, mas trocar de novo aqui a bateria da minha câmera. Enfim, enxergar a perna, né? Eu tô indo bem lento mesmo, bem tranquilo. E tô aqui, hein? E tá... Pera lá. Itajimirim. Eu tô em Itajimirim. E cara... Eu não consegui gravar... Eu não consigo, na realidade, gravar a real beleza dessa região aqui, dessa paisagem. Mas é muito bonito, galera. Muito bonito mesmo. A Alane, do ano Nordeste, né? Ela já tinha comentado comigo que a BR-101 é muito bonita. E realmente ela é. Eu tô indo pra... É... Posto da Mata. Nova Viçosa. Acredito que ainda é Bahia. E aí eu vou... A partir de lá, que fica daqui a uns 250 quilômetros. Devo dar mais umas duas paradas. Devo dar, não. Vou dar mais umas duas paradas. E aí vejo o que eu vou fazer. Pra onde eu vou, realmente. Se eu subo, se eu vou pro Espírito Santo. Vou tentar almoçar por lá. E aí por lá eu penso. Deixa eu esticar um pouquinho mais a perna aqui e seguir. Bora. E aí? Bora lá, né? Mais uma vez. Bora. 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 Acabei de chegar, acabei de chegar não. Mas acredito que esteja aqui pelo centro de Eunápolis, Eunápolis ainda é Bahia, acho que eu já rodei uns 400km até aqui, é a primeira cidade desse tamanho aqui né, com essa movimentação toda que eu passo, em toda essa distância aí que eu já percorri. E cara aqui, eu acho que foi uns 400km que eu rodei, posso estar bem enganado, mas não vou conseguir fazer esse cálculo agora não. E é bem movimentado a cidade viu, parece ser bem grande. Deixa eu passar dessa confusão aqui de carro que eu mostro mais pra vocês. Cara, acabei de passar acho que 20 minutos a 30 minutos aqui numa fila de carreta. E fiquei com receio de ultrapassar, porque por mais que elas estivessem quase paradas ali, eu tava no meio da cidade, então esse fluxo aqui tava constante. Acabei de sair né, da PRF daqui. E aí eu fiquei com receio, porque enfim né, vai que eu pego uma multazinha, mas cara a galera tava ali 20km por hora ou menos. Ai ai, às vezes não dá pra entender não essas sinalizações viu. Cidade parada, com tráfego praticamente só de carreta. Mas enfim, acabou que só passei direto pela cidade. Deixa eu conseguir agora passar dessa daqui e continuar a bater um papo aí com vocês. Ainda passei uns 15 minutos ali atrás das carretas. Tava bem lento mesmo, mas era muita curva. Enfim, preferi não arriscar né. Eu tô indo agora pra Posto da Mata. Acho que é Nova Viçosa, Posto da Mata. Não sei o horário que eu vou chegar lá, porque meu GPS tá offline. Mas falta um pouco menos de 200km. Então bora botar aí mais... Então bora botar aí mais... Vamos ver... No máximo 3 horas. Sendo que já são meio dia e pouco, bora botar uma hora também, 3 horas, 4 horas. Eu provavelmente... Vou ter que dormir por lá. Posto de Viçosa. Mas aí é bom que de lá eu... Eu já penso melhor aí... Pra onde eu vou. Se eu vou pro Espírito Santo... Eu só vou pra Minas Gerais mesmo. Bora lá. Bora continuar rodando. Já tem chão. E aí eu vou. De cor. Tá bom. Música 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 Seja bem-vindo a Itabela Olha aí, mais uma cidade grandinha aí Depois de Eu, Nápoles Olha a plaquinha aí Eu amo Itabela Hoje é segunda-feira Mercado Municipal de Itabela Rapaz, eu tô ficando com fome já Mas vai dar pra aguentar um pouquinho Fiz uma merenda Pra comer daqui a pouco Deixa eu parar no próximo posto Daqui a mais ou menos Uns 50km Aqui uns 50km eu paro pra Pra comer Rapaz, é aquela Essa aqui é aquela famosa cidade Que a gente só passa A BR atravessa no meio da cidade Praticamente nem conecta A BR e a cidade Mas é bem arrumadinha, né Bahia Confia Você tá na Bahia E acabou Itabela agradece a visita Volte sempre Olha aí, galera Consegui filmar Toda a cidade pra vocês Tô brincando, né Pelo amor de Deus Um abraço aí Pra todo mundo De Itabela Bora Qual vai ser a próxima cidade Partiu Eu ainda tenho Bastante combustível Mas pra não correr o risco Bora dar uma perguntada aqui Quantos km mais ou menos O próximo posto Só pra tirar a dúvida Boa tarde Quantos km mais ou menos O próximo posto 22 e 164 22 km e 64 É Tamarajú A cidade maior Show Obrigado, viu Na frente é bandeira branca Com 22 E bandeira bandeirada E 64 Qual a diferença disso? Bandeira Tem muita gente que não gosta É preço, né E o preço aqui Mais em conta Que o lado A frente 22 km Bandeira branca Mais barata Do que É do que bandeirada É a bandeira Que paga pela marca Ah, entendi Quanto é que tá o combustível aqui? Aqui tá 6,39 Lá tá De 5 a 6 reais Mais ou menos 5,30 6,19 Lá 5,30 Desculpa 6,40 Lá deve tá 6,20 6,60 O primeiro posto Obrigado, irmão Valeu Esse posto aí De 60 km na frente É mais barato? Vai baixando Legal, obrigado Eu vou confessar Para vocês Que eu não entendi Muito bem Essa questão Da bandeira Alguém sabe Sobre isso aí Bandeira branca Bandeira amarela E o combustível Vai ficando mais barato Mais barato Eu entendo Pela Pela região Entrando no estado De Minas Se aproximando Na realidade Mais do estado De Minas O combustível Vai baratear Mas eu não sabia Dessa situação De bandeira Branca e amarela Em resumo da história Ainda tenho Eu tenho como Abastecer Nesse segundo posto Que ele comentou Bora lá Bora lá Acabei de passar Pelo posto Que o Que o frentista Tinha me informado Lá O primeiro posto Eu tenho mais Uns 50 km De acordo Com os meus Últimos cálculos Do meu tanque Então Acredito Que dê Para chegar Ali 50 km Para entrar Na reserva Espero Que não Me surpreenda Agora que Eu estou Andando Direto Na estrada Salto De quinta Então Vai dar certo Vai dar certo Deixa eu ver Se eu consigo Mostrar A pedra Que eu vi De longe Ali Para vocês Não Não vou conseguir Mostrar Dessa Dessa direção Aqui Mas eu estou No rumo De lá Chegando Perto Eu mostro Bora lá Deixa eu ver Depois daqui Aparece Na realidade Acho que aqui Vai dar para ver Vai dar para ver Eu acho Que era aquela Ali Que eu tinha visto Mas está Diferente Desse ângulo Aqui É Bora chegar um pouco Mais perto Que qualquer coisa Eu mostro Para vocês Olha isso Pessoal Essa pedra Que eu estava Falando Para vocês Ali Eu vi É lá Mais ou menos 15 km Para trás Olha que visual Bonito Como é que é o nome Dessa cidade Para ver Para ver Se aparece Aqui O voado De Nossa Eu não consegui ler Não consegui ver Mesmo O nome Mas eu acho Que ainda tem Mais uma Aqui Ou eu vi Ou me enganei Ouvi Errado Eu acho Que era Só aquela Mesma Mas que Visual Olha Isso Imagina Morar Aqui Oh Meu Deus Vens Adeus Como dizia Meu pai Olha Aí Meu Deus Do céu Não estou Prestando Atenção Para a rua Quase Que eu Vou em direção A pedra Agora Bora Bora Seguir Viagem Que tem Muito Chão Eu de novo Não consegui Ver o nome Da Na placa Aqui Mas Mas pelo Visto Isso Aqui Alguma Algum Ponto Turístico Porque Realmente É uma Formação Rochosa Aqui Muito Bonita Olha Aquilo Ali Galera Ah Com certeza Vai rolar Um videozinho De drone Nossa Olha Que lindo Isso Caramba Olha Isso Galera Claro O visual Daqui É muito Bonito Deixa eu Só sair De trás Desse Caminhão Aqui Que Tá me Atrapalhando Olha Isso Pessoal Meu Deus Que coisa Linda Essa Réal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto